Boa tarde a todos e a todas. Declaro aberto os breves comunicados para que nós possamos ouvir os parlamentares inscritos de forma regimental. Primeira oradora inscrita pelo prazo de três minutos, deputada Jandira Feghali. Deputada Jandira está ausente da sala virtual. Assim que a deputada entrar, a gente retoma o tempo também. Vamos assim seguindo. Próximo orador inscrito, deputado Pompeu de Matos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero aqui manifestar a minha indignação com o absurdo das agressões sofridas pelo governador do Ceará, sempre governador, ministro do nosso país, Ciro Gomes. Uma coisa inimaginável que aconteceu nas manifestações na Avenida Paulista em São Paulo, onde um grupo de militantes, que pra mim não passo de vândalos, que se dizendo petistas e nesta condição vieram agredir o nosso grande líder e presidenciável Ciro Gomes, ele, a sua esposa Gisele Bezerra e toda a comitiva do PDT, que participou democraticamente do ato. É uma coisa, presidente, impensável que pudesse acontecer. Isso mostra que o extremismo bolsonarista é muito parecido com o extremismo lulopetista. Aliás, parece ser dois lados da mesma moeda. Perseguiram, ameaçaram, acontecer isso no nosso campo. E não adianta querer justificar, ah, mas o Ciro briga com o Lula. As brigas são no campo das ideias. E eu gosto do embate e do debate das ideias, mas não na briga, na ofensa, na agressão, nas vias de fato. Não é esse o jeito de ser e com o que nós não concordamos. Nós temos divergência do jeito de ser e de se comportar em relação ao PT, até o comportamento do governo petista, em relação aos bancos, em relação à reforma agrária, a reforma tributária, coisas que não foram feitas. O PD errou. Aliás, já teve a sua chance de governar. E agora, ante a perspectiva do Ciro poder ser o presidente da República, eles estão indignados, desesperados. Ora, o ex-presidente Lula está em casa e manda a milícia para a rua para atacar o Ciro, para inibir a participação do Ciro nos protestos contra o Bolsonaro. Ora, eles querem eles, para eles, os deles, só eles, novamente eles. Não é assim que se faz. O bolsonarismo cega de um lado e o lulopetismo do outro lado larga a força, a agressão. Não é assim que nós queremos. O Brasil não merece isso. O Brasil precisa de uma chance, de uma alternativa. O Brasil precisa de um novo governo. E esse novo governo, esse nome é Ciro Ferreira Gomes. Muito obrigado, deputado Pompeu de Matos. Próxima oradora inscrita, pelo prazo de três minutos, deputada Alice Portugal. Deputada Alice está ausente da sala Portugal. Vamos ao próximo. deputado General Girão. Deputado, o senhor precisa abrir o seu microfone. Quem está presidindo os trabalhos nesse momento é o deputado Ricardo Silva. Agora sim. Vamos ver. Com a palavra. Ok. Muito obrigado. Um forte abraço a todos. Eu gostaria de deixar claro que a gente solicita que as nossas vozes sejam recuadas aí na gola do Brasil e todos os demais meios de comunicação da Câmara. Senhor presidente, hoje a gente procura fazer uso da palavra para, mais uma vez, derrubar essa narrativa insistente da oposição que tem, em querer dizer, que as manifestações que são feitas por eles no meio da rua, não bastasse a decepção que foi feita naquela última manifestação, aí agora, no último final de semana, agora, mais uma tentativa. E, lamentavelmente, eles estão sentindo que a população brasileira não aguenta mais as mentiras que eles tanto falam. Não aguenta mais. A população brasileira já acordou, pessoal. Ou vocês decidem mudar de lado, ou então vocês serão derrotados travorosamente nas urnas. A oposição vai continuar acontecendo? Vai. Mas não é oposição mentirosa. A oposição que tem que fazer parte é uma oposição inteligente. Senhor presidente, eu estou sendo bem ouvido, eu estou com uma dificuldade, a gente está aparecendo alguma coisa na minha tela aqui sobre o som. Está bom o som da minha fala? Deputado, a sua fala está com um áudio muito ruim, viu? Está até difícil para escutá-lo, mas o senhor está com a palavra. O senhor pode me permitir, então, eu vou trocar de equipamento aqui. Claro, claro, fica à vontade. Eu volto a chamar o senhor. Eu vou trocar de equipamento e o senhor me chama na próxima, por favor. Chamo, chamo. Pode trocar, o senhor volta para a sala que depois eu retomo o senhor. Pode fazer isso, bem melhor. Então vamos ao próximo orador inscrito para falar pelo prazo de três minutos, enquanto vai para a tribuna. Deputado Coronel Tadeu, conceda a palavra por um minuto ao deputado Roberto de Lucena. Obrigado, presidente, desta sessão. E, Lúcia e deputado Ricardo Silva, eu quero falar aqui com o senador Davi Alcolumbre. Senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ do Senado Federal. Depende exclusivamente dele pautar a indicação do presidente Bolsonaro, do ministro André Mendonça, que foi indicado para o STF. Eu não falo em nome da comunidade evangélica, mas falo em nome de parte da comunidade evangélica. E em nome dessa parcela da comunidade evangélica que eu represento e em nome da qual eu posso falar, eu quero repudiar aqui a postura de protelação do senador Davi Alcolumbre, que não pauta essa indicação e não existe nenhum outro motivo que me seja claro, que seja compreensível, em função, me parece, de estarmos diante de um quadro técnico qualificado que preenche todos os requisitos necessários, que foi indicado pelo presidente da república. A mim me parece apenas que pode ser uma discriminação ao fato de que tenhamos aí o ministro terrivelmente evangélico. Portanto, aqui, quero manifestar o meu repúdio a esta postergação e pedir que o senador Davi Alcolumbre paute na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal a indicação do ministro André Mendonça para o Superior Tribunal Federal. Muito obrigado, presidente. Obrigado. O próximo orador inscrito, deputado Coronel Tadeu. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde para todos. Prazer vê-lo, deputado Ricardo Silva, mais uma vez conduzindo os nossos trabalhos. Nosso querido representante da nossa grande Ribeirão Preto. Está muito bem representada, deputado. Deputado Luiz Lima, há várias maneiras de nós darmos as notícias. Depende de quem está dando essa notícia e a forma e o que ele quer atingir. Ninguém se lembra das pessoas recuperadas pelo Covid, deputado Luiz Lima. Olha só o número elevadíssimo de pessoas que já foram recuperadas pela saúde pública, do governo Bolsonaro. 44% da nossa população já está vacinada. Estamos vencendo a guerra, deputado Ricardo Silva. Estamos vencendo a pandemia. O governo Bolsonaro, com tantos investimentos feitos na área da saúde, está ali persistindo, resiliente, firme e forte, fazendo aquilo que precisa ser feito. Há cidades no estado de São Paulo que, há semanas, não registram nenhuma contaminação. Está aí a amostra clara que o sistema SUS está de pé, que o governo está de pé. Estamos todos lutando contra essa pandemia. Mas, as aves de mau agouro estão aí o tempo inteiro querendo deturpar os dados. Querendo mostrar narrativas, fazer discursos de contrariedade. Sabe o que está acontecendo? É aquela abstinência. Aquela abstinência para meter a mão no dinheiro público, nos recursos do governo federal, como se fazia na época do PT. Como se fazia desde 2002, quando se instalou uma verdadeira quadrilha por todos os cantos. E hoje nós estamos aqui com muita dificuldade. Falei agora há pouco que o Brasil é um país grande, mas não é um país rico. Não é rico porque o PT não deixou. Porque potência, fôlego, ambição para ser rico esse país tem. E até vocação. E nós aqui estamos lutando. São 32 meses do presidente Bolsonaro sem nenhum caso de corrupção. E assim nós vamos permanecer até 2026. Assim nós estaremos, até 2026, conduzindo esse país com mãos de ferro, com muita responsabilidade. E vocês vão ver o que se tornará o Brasil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, meu grande amigo, deputado coronel Tadeu, parlamentar também que engrandece o nosso estado de São Paulo. Vamos ao estado agora do Rio de Janeiro com meu amigo também, deputado federal Luiz Lima. Três minutos. Obrigado, obrigado, presidente Ricardo Silva. Hoje o assunto é o Hospital Regional de Casimiro de Abreu, que fica no distrito de Barra de São João. E atende Rio das Ostras, Cabo Frio, Tamoios, que é outro distrito enorme de Cabo Frio, que fica a 50 quilômetros do centro do município de Cabo Frio. Eu estou falando da região dos lagos, mas eu vou voltar a falar do hospital, porque a causa do hospital está paralisado, em função da falta de disciplina com recurso público pago pelo mais simples cidadão. Eu passei, estava assistindo aqui a comissão especial em relação ao combate à fome, falando sobre a fome. É inacreditável como o Partido dos Trabalhadores não sabe fazer conta. É inacreditável como o Partido dos Trabalhadores não rebobina a fita e vê que o seu principal representante aqui nessa casa foi preso pelo mensalão, o senhor José Dirceu, preso, cadeia, ficou preso, corrupção, desvio de recurso público. É o desvio de recurso público que causa fome, que causa o mau atendimento nos hospitais. Quando a gente envia, o governo federal envia recurso para os estados, mais de 170 bilhões, esse recurso não nasceu na árvore, esse recurso não caiu do céu. Esse recurso é do pedreiro, é do pintor, é do jardineiro, é da empregada doméstica, é dos 25 milhões de autônomos que produzem riqueza nesse país, é dos 80 milhões de funcionários do setor privado que produzem riqueza nesse país, é daquele pequeno e médio investidor que tem o seu comércio numa comunidade carente ou num bairro nobre, que expõe a sua família à instabilidade. É a instabilidade que paga os benefícios de quem tem estabilidade. E é justamente esses recursos que foram enviados pelo governo federal, sem licitação, através de contratos emergenciais, e que fizeram aqueles hospitais de campanha no Rio de Janeiro que custaram bilhões. E esses hospitais de campanha foram construídos ao lado de hospitais já prontos, como é o caso do Hospital de Barra de São João, que é do governo do estado. Governador Cláudio Castro, tenha responsabilidade com recurso público. O senhor é uma pessoa educada, uma pessoa de boa índole. Pena que o seu governo é uma concha de retalhos. Espero que ainda salve um ano de mandato que o senhor ainda possui. Então salve o Hospital de Barra de São João. Aquele município, aquele município, aquela região precisa de responsabilidade. O governo federal, eu repito, o presidente Ricardo Silva fez a sua parte. Pena que a CPI do Covid aqui não queira investigar, assim como o PT fez durante muitos anos. Quem administra mal recurso público, quem desvia recurso público, quem corrompe com recurso público, mata pessoas. Se tem algum governo que foi genocida, foi o governo que bateu recorde de corrupção durante os anos que passou no poder nesse país. Obrigado, presidente Ricardo Silva, e que tenhamos uma política de Estado e não uma política partidária no nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado ao nobre deputado Luiz Lima. Eu, antes de chamar o próximo orador, eu retomo a palavra ao deputado general Girão, que teve problemas com áudio, se ele tiver condições. Com a palavra, deputado, pelo prazo de três minutos. Muito obrigado. É, tá ok? Tô sendo ouvido, presidente? Tá perfeito agora, deputado. Ok, deputado Ricardo Silva. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu gostaria de, inicialmente, pedir então que a nossa palavra recorrasse aí na voz do Brasil. É, aproveitando que o deputado Luiz Lima e o deputado Coronel Tadeu também falaram, é, talvez o único hospital de campanha que tenha sido, é, realmente bem aproveitado, bem instalado e continua sendo aproveitado, foi o hospital de campanha de Natal. Tá certo? Que foi transformado um hotel que estava sob a disposição da Justiça para ser utilizado como hospital de campanha. Então, parabéns ao nosso prefeito, o prefeito Álvaro Dias, um doutor, um médico, experimentado e muito experiente na política também, que foi deputado federal, inclusive. Parabéns a ele pelo trabalho feito na instalação do hospital de campanha de Natal. Lembrando que o hospital do Estado não foi instalado. O Estado não cumpriu a missão dele. Aliás, o Estado não tem cumprido a missão dele. Mas o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que hoje estava intimado para ser ouvido na Assembleia Legislativa Estadual, na CPI, do Covid-19 lá no Estado do Rio Grande do Norte, o secretário executivo do consórcio do Nordeste, o tal do Carlos Gabbas, que deve ter muito o que esconder, realmente, ele e os governadores do Nordeste, inclusive a governadora do Estado. Porque ele entrou com habeas corpus para não precisar ser ouvido. Ele está com medo de quê? Ele está com medo de ser intimado, de ter que responder sobre a verdade para onde foram os mais de 48 milhões que o consórcio do Nordeste surrupiou, porque pagou a uma empresa especializada em produtos da maconha. Para mim, é surrupiar. É uma vergonha isso daí. A gente tem que ter a justiça não defendendo o bandido. Eu espero que seja negado esse habeas corpus e que ele possa, sim, ser ouvido o quanto antes lá. Gostaria de dizer também que quem tem que ser chamado de genocida é quem desviou dinheiro. É quem desviou dinheiro no passado e desviou no presente agora. Como esses governos do PT, que ao invés de instalarem hospitais, fizeram foi fechar hospitais e abriram arenas, estádios de futebol. Uma vergonha disso daí. Deveriam se envergonhar. E o discurso da esquerda continua sempre o mesmo. Eu vou sair, vai entrar um deputado agora de oposição da esquerda e vai de novo, faltar dizer que Bolsonaro é genocida. Bolsonaro mandou bilhões para o Brasil. E esses bilhões, alguns foram mal utilizados pelos prefeitos e governadores. Tem que apurar, sim, tem que investigar e tem que ir a fundo nessa investigação. Gostaria, senhor presidente, de terminar as minhas palavras dizendo que manifestação democrática, que infelizmente algumas autoridades da República, inclusive do TSE, o ministro Barroso, insiste em dizer... Ministro Barroso, senhor, por favor. O senhor não é empregado da esquerda, não, senhor ministro Barroso. O senhor é servidor público de todos os brasileiros. O senhor parece que está sendo contratado pelo Partido dos Trabalhadores ou pelo PSOL. Não, manifestação antidemocrática foi essa agora do dia 2, agora de outubro, que agrediu o Ciro Gomes, tá certo? Agrediu outras pessoas que quiseram participar da manifestação, tá bom. Quer escolher o lado de lá? Vai pro lado de lá. Mas agredir o cara porque o cara quer participar? Isso é um absurdo. Então, por favor... Para concluir, deputado, liga o seu som mais uma vez, concedo mais 30 segundinhos, por favor. Pode retomar o som. Ok, muito obrigado. Então, que seja classificado como antidemocrática, aquela manifestação que não deixa uma pessoa participar. Que tem violência. Que tem bandeiras que não são as bandeiras do Brasil. Cores de Partido Comunista, cores de foice e martelo. Isso não tem nada a ver com o nosso país. Tá certo? Muito obrigado, senhor presidente. E eu espero que essas pessoas vejam a luz. Que raciocinem, que aprendam. Obrigado, deputado. Próximo orador inscrito, deputado professor Israel Batista. Por três minutos. Ausente da sala virtual, vamos ao próximo orador. Deputado Heitor Freire. Está no plenário pelo prazo de três minutos, deputado. Senhor presidente, nobres colegas, subo essa tribuna hoje, pois no dia de ontem, 4 de outubro, foi o dia nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combates a endemias. Então, primeiramente, parabenizá-los e pedir que essa casa se solidarize com todos esses profissionais que estão na ponta, criando aquele elo entre a sociedade e o governo e a comunidade. Sem o trabalho desses profissionais, não existe atenção, saúde, atenção básica, essa saúde primária. Não existe. Eu que venho do interior do Ceará, sei que muitos deles fazem até mais do que a sua função, do que o seu papel. Muitas vezes, em determinadas horas da madrugada, cedo da manhã, ligam para eles para pedir assistência, seja para levar a um hospital, a um posto de saúde. Quantos deles fizeram partos, são parteiras ou psicólogos, ajudam até em conflitos. Ou seja, esses agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, merecem um reconhecimento, merecem a valorização. E agora, essa casa, em meio a um debate de reforma administrativa, nós temos a oportunidade de poder ajudá-los, nos posicionarmos aos lados desses verdadeiros heróis que são esquecidos pelo poder público, esquecidos por gestões, sejam prefeitos, governadores, até mesmo por essa casa, muitas vezes esquecidos. E agora nós temos que corrigir isso, ajudando eles no seu reajuste, um reajuste que a gente deixe eles sem ficar à margem de prefeitos ou com pires na mão pedindo reajustes anuais, mas que a gente estabeleça um reajuste digno para esses profissionais. E ao mesmo tempo que a gente aprove, seja a PEC 22 ou a PEC 14, independente de qual PEC seja, que a gente traga para essa casa, para o plenário aprovar o mais rápido possível, porque é importante para nós podermos valorizar, reconhecer uma categoria de profissionais tão valiosos para a nossa nação. Então eu queria saudar a todos esses ACS, a todos esses ACEs de todo o Brasil, que vieram para essa casa essa semana, saudar a todos eles, a UFNARAS, a CONAX, em nome da Presidente, Ilda Angélica Correio, do Ceará, além da nossa querida Maracanau. Então, acolher a cada um desses nessa casa e pedir que os nobres colegas se sensibilizem e coloquem em pauta o quanto antes PEC 22 ou PEC 14, que a gente valorize os agentes comunitários de saúde e agentes de combate endemias. Senhor Presidente, eu peço que meu discurso seja veiculado na voz do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Presidente, eu era a primeira inscrita, mas eu estava em trânsito e perdi a conexão. Pergunto se em algum momento a V. Exª pode recuperar a minha inscrição. A senhora manda, deputada. Já retomo agora. Já é o terceiro inscrito. Então vamos fazer o seguinte, a deputada Jandira Feghali é a primeira inscrita, retomo agora, depois eu passo para o próximo orador inscrito, deputado Rogério, depois eu volto com Alice Portugal. Pode ser assim? Vai um para frente e volta um para trás. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, deputada. Agradeço, presidente. Eu faço questão hoje, que é dia 5 de outubro, dia que a nossa Constituição comemora 33 anos de existência. Essa Constituição, chamada de cidadã, e, portanto, esforço, foi feita com muita colaboração da sociedade brasileira, que aos milhares nos corredores desse Congresso Nacional, contribuiu para imprimir na Constituição, no texto constitucional, muitas demandas que foram reprimidas e acumuladas durante o período autoritário desse país e que acabaram trazendo muitos direitos e também muitos deveres do Estado brasileiro e muitos direitos da nossa sociedade, dos direitos civis, direitos difusos, direitos individuais, coletivos, e que imprimiu o Sistema Único de Saúde, imprimiu direitos educacionais, direitos ambientais, direitos ao não preconceito, à não discriminação, direitos à cultura, direitos à terra, direitos também para que nós pudéssemos desenvolver o país, o Estado brasileiro, inclusive por nossas empresas estratégicas. Essa Constituição brasileira que, infelizmente, vem sendo violada, violentada, agredida todos os dias por esse governo que hoje, lamentavelmente, comanda o Brasil. E por isso eu quero aqui me somar a todos aqueles que comemoram a Constituição, que ainda está no comando da República Brasileira, e ao mesmo tempo, me somar também àqueles que fazem a denúncia dos administradores que violam a moralidade, a impessoalidade, a legalidade e a legitimidade, principalmente aqueles que comandam a economia brasileira, comandam o câmbio, comandam os juros. E essa denúncia que chega a todos nós pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, e que colocam Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, entre aqueles que têm offshore em paraísos fiscais, e que não podem mais ocupar os cargos que ocupam. Porque, nesse momento, o povo brasileiro não consegue se alimentar, não conseguem pagar o gás de cozinha, aqueles que, inclusive, trabalham com cargas, e por isso aumenta a inflação dos alimentos pelo preço dos combustíveis, enquanto o Sr. Roberto Campos Neto e o Sr. Paulo Guedes ganham dinheiro com a economia dolarizada, com o preço dos combustíveis vinculados ao dólar, aumentando a inflação dos alimentos no Brasil. Isso é um escândalo. O Sr. Paulo Guedes devia ser exonerado por dignidade mínima pedir demissão. Eles já estão convocados pela oposição brasileira a comparecer ao Congresso Nacional. É preciso tomar medidas judiciais, porque não é possível alguém que comanda a economia brasileira e comanda o câmbio no Brasil como presidente do Banco Central permaneça nos cargos nesse momento. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputada Jandira Feghali. Eu convido para fazer uso da tribuna o deputado Rogério Correia. Antes, deputado, eu apenas quero aproveitar e fazer o registro aqui desta presidência, da presença de um grande amigo nesta Casa de Leis, representando o município de Guariba, está o prefeito Celso Romano, um grande prefeito que muito nos orgulha, orgulho ao Brasil com o seu trabalho sério, está aqui trabalhando, reivindicando benfeitorias para o município de Guariba, no estado de São Paulo. Está acompanhado do assessor Daniel Lousada, a quem cumprimento também. E aproveito também para cumprimentar do município de Brodós, que está presente também nesta Casa de Leis, no Congresso Nacional Brasileiro. meu amigo prefeito Zé Luiz Pérez, está acompanhado da primeira dama do município, a Rose, junto com a minha amiga também, vereadora Márcia Frata, buscando soluções para o problema da água em Brodós, que já estivemos na Funasa. Aliás, eu quero cumprimentar o presidente da Funasa, o Miguel da Silva Marques, pelo ótimo trabalho que está desenvolvendo, preocupado com projetos para o Brasil. e Brodós que sofre com a falta d'água e nós vamos encontrar a solução para a falta d'água no município de Brodós. Então, prefeito, muito obrigado pela presença e vamos resolver esse problema com toda convicção. Deputado Rogério Correia, com a palavra. Obrigado, presidente. Presidente, hoje eu vim à tribuna para fazer uma pergunta que me foi encomendada pelos servidores públicos e por aqueles que defendem o serviço público. Qual deputado ou deputada tem coragem de votar na PEC 32, da deforma administrativa, depois que o principal ministro dessa deforma, que é o Paulo Guedes, que, aliás, é o principal ministro do governo genocida, aprontou com o crescimento do dólar para ganhar 14 milhões em mil dias de governo. Mais de 14 mil reais por dia. E ele vai dizer que o servidor público só quer privilégio? Senhor Paulo Guedes, o senhor foi convocado para vir explicar isso aqui. Como é que o senhor, que detém a propriedade de ditar os rumos da economia, tem coragem de fazer com que o dólar aumente tanto, defenda o crescimento do dólar, diz que o dólar alto é bom e consegue faturar milhões em mil dias de governo e consegue culpar os servidores públicos. Senhor ministro Paulo Guedes, são 19 milhões de desempregados no Brasil. A PEC 32 da deforma administrativa, que o senhor diz que é para acabar com o privilégio dos servidores públicos, o senhor considera privilégio? O salário de uma professora, 2.880 reais para 40 horas semanais, isso é privilégio, Paulo Guedes? O privilégio é 14 mil reais por dia para especular com offshore aí fora do Brasil com o absurdo que é de movimentações que o senhor fez e está escondendo. Isso é conflito de interesse, é crime sim. Não adianta tentar esconder o que foi feito pelo ministro Paulo Guedes, isso tem nome, é corrupção. E essa corrupção vem no bojo de um governo que é genocida. Os bolsonaristas não gostam que diga, mas é preciso dizer em alto e bom tom. 600 mil mortes. Isso é genocídio de quem pregava por aí cloroquina como um remédio a curar o povo brasileiro. E olha, há denúncias contra o ministro Paulo Guedes que cada vez se coloca um dos principais corruptos desse governo e é muita corrupção, que fazia especulação até com funerárias. Há denúncia dele que fez investimento em funerária quando o Covid se espalhava. Presidente, eu peço só mais 30 segundos porque eu preciso fazer um desafio a esses governos. Será que o governo Bolsonaro ainda tem coragem de manter em debate a PEC 32 da deforma administrativa? Será que ele tem coragem de culpar os servidores e o serviço público brasileiro que salvaram vidas com o sistema anti-saúde que colocam crianças da creche até a universidade? Aliás, hoje faz aniversário a nossa Constituição e eles querem destruir. Essa é a pergunta, presidente, que não quer calar. Qual deputado e qual deputada vai ter coragem de dizer que a PEC 32 é a PEC para acabar com privilégios? O senhor Paulo Guedes tem que vir aqui para ele escutar o que é privilégio. 14 mil reais por dia com especulação de dólar. É muita cara de pau desse ministro e desse governo genocídio. Muito obrigado, deputado Rogério Correia. Próximo orador inscrito pelo prazo de três minutos, deputado Otávio Leite. Opa! Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de cumprimentar todos os empreendedores brasileiros no dia nacional da micro e pequena empresa. Não há saída para o futuro melhor que não seja através do desenvolvimento econômico e social, que vem muito a reboque do econômico, evidentemente, mas é absolutamente necessário que nós enalteçamos cada vez mais, aplaudimos cada vez mais os empreendedores. O empreendedor é um batalhador por natureza. A coragem de enfrentar a burocracia que ainda vige no país tudo que é campo. A ausência de crédito e por aí vai. mas aquele que, de alguma maneira, investe gerando emprego, qualquer que seja o setor, através de sua micro ou pequena empresa, merece o nosso reconhecimento, a nossa atenção. Por isso, eu defendo a micro e pequena empresa como um vetor fundamental para a construção de um futuro melhor para o país. as micro e pequenas empresas são responsáveis por cerca de 30% do PIB, por 55% dos empregos diretos que são criados. Então, no dia de hoje, é preciso olhar para o lado e dizer para todos os empreendedores, tenha fé, tenha coragem, vá adiante, porque o país precisa de você. Não é uma solução estatal que vai nos caminhar e levar a um futuro melhor. É óbvio, o Estado de quando em vez entra no circuito, mas o Estado tem que ser aquele que oferece as condições para que o empreendedor vá mais adiante e possa levar a fim e ao cabo as suas ideias e os seus sonhos de construir uma pequena, uma micro empresa ou até uma grande empresa. Então, eu quero cumprimentar a todos aqueles que labutam em defesa do empreendedorismo, que é a ferramenta segura para construir um país melhor. portanto, nesse dia de hoje, o meu respeito, a minha admiração a todos que atuam no setor do empreendedorismo. Aliás, nessa perspectiva do século XXI, a boa notícia é que a Lei 167, que eu fui o relator do Simples Nacional, que inclui o Innova Simples, que é uma ferramenta para as startups poderem ser abertas e, quando não não derem certo, serem rapidamente dado baixa, essa iniciativa já está a um passo de virar realidade no portal da Rede Simples. Nós estamos acompanhando, junto ao Ministério da Economia, junto ao GREI, junto ao SEBRAE, para que, em breve tempo, todos os empreendedores do século XXI, das startups, possam rapidamente ir adiante nos seus sonhos e fazer essas empresas tocarem o país para frente, gerando emprego e renda. Viva o empreendedorismo no país. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Otávio Leite. Retomo agora com a nossa querida deputada Alice Portugal com a palavra. Muito obrigada, presidente, por vossa compreensão. Estou aqui na presidência da Comissão de Cultura e, mas não poderia deixar de usar esse tempo nas nossas breves comunicações para dizer ao povo brasileiro que, essa semana, os agentes comunitários de saúde estão em Brasília para reivindicar os seus direitos. E reivindicar os direitos significa, também, estabelecer um pacto de serviços e de defesa da saúde, da saúde pública, do sistema único de saúde em nosso país. Os agentes comunitários de saúde são exatamente esse exército civil em defesa do SUS e querem a PEC 22, querem garantir a derrubada do veto e querem a sua estruturação ao fim e ao cabo como profissionais do sistema único de saúde. É isso que eles vêm lutando, conseguindo em etapas durante anos de luta e de caminhada aqui para o Congresso Nacional. E, por último, senhor presidente, eu quero dizer que fiz parte da Comissão Especial da Reforma Administrativa, discutimos profundamente a PEC 32 e todo o Brasil sabe, ela não estrutura nenhum plano de metas para assistência ao povo em nosso país, para que nós tenhamos um Estado à altura das necessidades de um país continental. Ao contrário, o ministro Paulo Guedes, que quase nada conhece do Estado brasileiro, pode conhecer de offshores, pode conhecer de paraísos fiscais, onde lucrou bilhões durante a pandemia. Aliás, o ministro Paulo Guedes, que hoje foi convocado pela Comissão do Trabalho e do Serviço Público nesta Casa, ele está num dilema moral. se ele tiver responsabilidade consigo mesmo, ele tem que pedir demissão desse cargo, ele não tem condições de estorfo ético para hoje estar compondo um ministério em especial o coração da economia em nosso país. Portanto, é necessário entender que a PEC 32 é fruto desse tipo de raciocínio, ou seja, fecha tudo, privatiza tudo e o povo vai ter quem tiver para pagar, quem tiver dinheiro para pagar saúde vai pagar saúde, quem tiver dinheiro para pagar creche vai pagar creche e isso não é exagero, está no texto, está no pior relatório dos seis relatórios que foram apresentados na Comissão Especial e evidentemente os deputados estão refreando, não estão aceitando votar, a base do governo está refratária e eu peço em nome dos servidores públicos que representam honrosamente nesta Casa cancela a PEC 32 presidente Arthur Lira cancele esta PEC porque ela não representa as necessidades do Estado brasileiro, ela não representa os professores, os trabalhadores do SUS e todos os servidores públicos em nosso país e muito menos indica para um futuro melhor para o Estado nacional. Obrigada presidente. muito obrigado a deputada Alice Portugal, eu vou passar agora havendo concordância dos demais colegas, a palavra ao deputado Célio Moura em razão de saúde, ok? Deputado Célio, grande parlamentar desta Casa de Leis com a palavra pelo prazo de três minutos. Muito obrigado senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, hoje faz trinta e três anos da nossa Constituição cidadã e também é o aniversário do meu querido Estado de Tocantins, trinta e três anos da criação do Estado do Tocantins. Todos os brasileiros e brasileiras e vários estados estão naquela terra linda trabalhando e fazendo o Tocantins crescer. Fui um dos lutadores pela criação do Estado do Tocantins. Participei de todas as lutas libertárias, nós que éramos norte de Goiás. Hoje o Tocantins é um Estado forte, um Estado que cresce a cada dia e que se insoma de dúvida. Os trabalhadores e trabalhadoras, os homens e mulheres que lá vivem são os responsáveis por esse desenvolvimento. Senhor presidente, mas não poderia deixar de falar sobre o escândalo do caso Pandora Papers, ou seja, o ministro da economia, o tubarão da economia Paulo Guedes, através de uma empresa offshore, está com dinheiro em paraísos fiscais. Enquanto isso, o povo brasileiro faz sopa de osso. 19 milhões de brasileiros passam fome e o ministro da economia, juntamente com o presidente do Banco Central, Roberto Neto, estão com dinheiro em offshore no exterior. é vergonhoso, senhor presidente, é inadmissível estarmos vivenciando uma situação dessa. É o ministro abutre do presidente da morte, enquanto um lucra com a morte, o outro finge que não vê. Portanto, senhor ministro Paulo Guedes, chegou a sua vez de pedir para sair. O senhor não merece mais a confiança do povo brasileiro. É inadmissível viver num país que nós temos 15 milhões de brasileiros desempregados, muita gente passando fome. Enquanto isso, o presidente do Banco Central e o ministro da Justiça investe o seu dinheiro em paraísos fiscais. Senhor presidente, para concluir, eu quero dizer que nós precisamos exigir que seja retirado a PEC da morte, a PEC 32, ou seja, a reforma administrativa. O presidente do Banco Central e o ministro da Economia brasileiro perdeu a moral para lutar em contra o serviço público, não a PEC 32, e sim a democracia nesse país. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Célio Moura, próximo orador inscrito, pelo prazo de três minutos. Deputado Padre João. Está no plenário da Câmara da Câmara dos Deputados. Senhor presidente, colegas, deputadas e deputados, eu venho aqui também para denunciar esse desmonte do Estado brasileiro via da PEC 32. O governo, desde o golpe, na verdade, eles iam desmontando o Estado brasileiro, entregando para o capital financeiro. Então, o Estado é importante para os grandes, para as grandes mineradoras, para os grandes ruralistas, aí o Estado é máximo, não é mínimo, não. Estado tem sido mínimo para a classe trabalhadora. Estamos aí com 600 mil mortos, 600 mil mortos, porque esse governo cruel e covarde não quis adquirir vacina em tempo. E quando se permitiu comprar vacina foi corrupção. Então, é corrupção, além do governo ser genocida, é um governo corrupto. Tanto na família Bolsonaro, família Bolsonaro, no Ministério da Saúde, corrupção. Ministério do Meio Ambiente, corrupção. E agora no Ministério da Economia, que era a salvação do centrão, salvação da direita extrema, salvação de todos. Salvava a esquerda, minoria aqui. A salvação era o Paulo Guedes, é um consenso, um consenso quase que universal, exceto a esquerda. Poucos partidos como o PT, PCdoB, PRB, PDT, PSOL e Rede. E é o PEC, não tem representante aqui, mas eu quero trazer. Presidente, é um escândalo, uma vergonha. E agora aniquilando o Estado, o corrupto Paulo Guedes, que é quem manda, inclusive no centrão, pela PEC 32, que é atingindo quem? Quem que toca esse Brasil? nas áreas da saúde, da educação, da assistência, das fiscalizações, todas, quem que executa a política pública na ponta, no dia a dia, são os servidores, sejam eles federais, estaduais, ou aqui do DF, e os servidores municipais, é quem executa as políticas lá na ponta. E agora retira, são direitos adquiridos, por quê? Qualquer gestor público pode declarar que aquele cargo é obsoleto e vai fazer parceria com quem? Com empresas, com certeza ligadas ao poder econômico e político da região. Então, não a PEC 32, é importante que o povo brasileiro se rebele, como já fez nesse último dia 2, ir às ruas, dizer não a PEC 32, não ao governo corrupto, não a esse governo genocida, seu presidente. Porque são milhões de brasileiros passando fome, milhões de brasileiros desempregados e agora querem, porque acabaram com as políticas e com os programas. Onde está Minha Casa Minha Vida? Tornou Casa Verde e Amarela, mas não tem dinheiro nenhum. Onde está? Agora o Bolsa Família, desestruturando todo o Bolsa Família, o programa de aquisição de alimento, é uma vergonha. E agora, então, pela PEC 32, ataca o servidor público que se dedicou na formação profissional e para ficar refém de um gestor e muitas vezes... Obrigado ao deputado Padre João, próximo orador inscrito pelo prazo de três minutos, deputado Vicentinho. Com a palavra, deputado. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje, em Brasília, se encontram uma das categorias mais importantes em defesa da saúde brasileira, que são as pessoas, agentes comunitários de saúde e de combate à indenia, que cumprem um papel tão importante quanto o enfermeiro, auxiliar de enfermagem, o técnico e o médico, cada um na sua função. Os agentes comunitários de saúde têm uma responsabilidade tão grande porque trabalham na prevenção, vão às casas das pessoas, aprendem a amar a comunidade mais carente, dão orientação e precisam ser reconhecidos como profissionais dessa natureza. Eu ainda, quando líder da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, no debate a respeito do piso salarial dessa categoria, até enfrentei contradições internas já superadas porque todos entendemos a importância de valorizar esta categoria. Pois bem, em audiência pública, ali se ouviu os clamores, ali se sentiu o drama de uma categoria que também tem problemas, consequências do Covid, que também sentem a dor dos outros, que também acompanham esse sofrimento de familiares que pedem seus entes queridos, chegando agora lamentavelmente a 600 mil mortes, algo grave, criminosa, inaceitável e acrescente-se a essa morte o aproveitamento parasita do Guedes que, se aproveitando do momento, faz aplicações de dinheiro que ninguém sabe de onde é porque são milhões, ganhando com a crise, ganhando com a miséria dos outros, chega a faturar, a ganhar 14 mil reais por dia nesses mil anos de governo do Bolsonaro, o que é uma vergonha. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós temos que estar juntos com essa categoria. Eu tenho a honra, está aqui, senhor presidente, a honra de receber do sindicato do SIDAC, do ABC, Sindicato do Desenvolvimento Comunitário, o título, a honra de sócio honorário por defender esta categoria, por estar juntos e misturados. E é preciso que essa casa entenda, o agente comunitário de saúde tem um papel fundamental, portanto, as suas bandeiras, as suas causas, também tem que ser as nossas causas. Vamos nesta luta respeitando esse profissional tão importante para a vida. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Vicentinho. Próximo orador inscrito pelo prazo de três minutos, deputado Henrique Fontana. Com a palavra. Obrigado, presidente, deputado colega Ricardo Silva, cumprimentar os colegas parlamentares e o povo brasileiro que acompanha mais esta sessão da Câmara Federal. Presidente, uma offshore é algo que, num mundo mais justo e mais preocupado com a ética e com o combate à corrupção financeira e com o combate ao crime organizado, não deveria existir. A offshore é utilizada, na ampla maioria dos casos, para lavar dinheiro sujo, para evadir divisas que poderiam ser produtivas, dinheiro, capital que poderia ser produtivo dentro dos países e ela é usada também para sonegar impostos. Pois bem, todo tipo de corrupção deve ser investigada e punida. A corrupção na política, a corrupção em qualquer ato do setor público ou do setor privado. e a corrupção financeira como esta que o ministro Paulo Guedes cometeu ao manter 51 milhões de reais, 9 milhões e meio de dólares numa conta, num paraíso fiscal das Ilhas Virgens, para ganhar muito dinheiro com a especulação contra a moeda brasileira e com o aumento absurdo do valor do dólar no Brasil, que a política econômica que ele conduz está levando e ao contrário da brincadeira preconceituosa que ele fez, dólar alto não é bom para ninguém. Dólar alto não é bom para a economia de um país como o Brasil. Dólar alto significa ganho na especulação para pessoas como ele que tem o dinheiro lá no offshore e muita perda para os brasileiros que suportam uma enorme inflação, uma explosão de preço de combustíveis, uma explosão do preço dos alimentos e o dólar alto tem a ver com isso. A política econômica falida que Paulo Guedes conduz com o Bolsonaro tem a ver com isso. É um ato imoral e criminoso porque imagine, senhor presidente, se mil investidores brasileiros, cada um deles com 50 milhões de reais para investir, deputado Ivan Valente, tomasse a mesma decisão tomada pelo ministro da Economia do Brasil de Bolsonaro Paulo Guedes. Tire esses 50 milhões de reais do Brasil e leve para um paraíso fiscal. Esterilize ele lá como um capital vadio que não vai produzir um único emprego no Brasil, não vai gerar uma única riqueza no Brasil e ganhe muito dinheiro especulando. Eu peço 30 segundos para concluir, presidente. E no caso do ministro Paulo Guedes, é isto que aconteceu. Isto é ilegal, isto é imoral e isto é uma vergonha. Paulo Guedes ganhou ao longo destes meses e anos em que ele é ministro da Economia do Brasil 420 mil reais por mês especulando num paraíso fiscal. Retirou 50 milhões de reais da Economia Brasileira, evadiu essas divisas, imaginem se todos os brasileiros fossem como Paulo Guedes. Paulo Guedes deve ser afastado do Ministério da Economia, presidente. Muito obrigado ao deputado Henrique Fontana. Vamos ao próximo deputado inscrito, deputado Danilo Forte. Está no plenário o deputado Danilo Forte para fazer uso da tribuna pelo prazo regimental de 3 minutos. Você acompanha direto do plenário Ulisses Guimarães, período de breves comunicados. 2 horas e 46 minutos. quando a gente pensa que o Brasil não vai andar para trás, a gente é surpreendido muitas vezes por medidas e posturas que trazem consigo muito mais o atraso, o passado do que o futuro. E falo disso nesse momento muito preocupado com essa medida provisória que está para ser votada nessa casa, a 10,55, que é uma medida provisória que vinha no sentido de tentar resolver, ajudar a minimizar os efeitos nocivos da crise hidroenergética que nós atravessamos. Uma crise hídrica, principalmente concentrada no centro sul do país, onde está a maior demanda por energia no nosso país e do ponto de vista energético, a necessidade de aumentar a geração, a demanda e a transmissão de energia dos centros produtores para os seus consumidores. E, diante do quadro, fomos surpreendidos ontem com um relatório que traz consigo muito mais as chagas do passado, daquilo que não se conseguiu aprovar na lei do gás, daquilo que não se conseguiu aprovar na lei da privatização da Eletrobras, que já trouxe consigo vários jabutis indesejáveis para o setor energético e para a nação brasileira, e aviltando ainda mais a transferência de uma conta para um consumidor já tão fragilizado como o povo brasileiro nesse momento. 82% da mão de obra ativa do meu Estado ganha menos do que dois salários mínimos, senhor presidente. E como é que vai arcar com aumentos sucessivos da conta de combustível e agora da conta de energia? Porque sem energia ninguém vive. E há uma incompreensão muito grande sobre a importância da energia e do combustível, tanto no efeito inflacionário, da volta do dragão da inflação, que corrói os salários e os orçamentos familiares, como também no que diz respeito à possibilidade de geração de crescimento de oferta de empresa, porque empresa nenhuma vai se instalar se não tiver energia abundante e barata para as atividades dessa empresa. Então, diante disso, há uma preocupação com aquilo que a gente não quer mais. O Brasil não precisa renovar ou prorrogar o contrato do Proinfa, porque quando o Proinfa foi concebido, há 10, 15 anos atrás, precisava-se induzir a energia renovável. Hoje, a energia renovável é muito mais barata do que a energia tradicional. No último leilão da semana passada, foi vendida a energia eólica e a energia solar a 160 reais o megawatt, enquanto que você hoje tem, nos preços antigos, contratos de mais de 600. Como também é inadmissível se manter um subsídio de 2,8 bilhões por ano para o cavão mineral, na medida em que, além de ser o mais poluente de todas as regrações de energia, já não precisa mais do subsídio, porque também hoje o preço já é compatível com o preço de... Então, diante desse quadro, ainda vem o que é pior, que é tentar transferir uma conta da construção de gás adultos no Nordeste que tem produzido mais energia do que é consumido, todo dia o Nordeste produz mais energia, tanto na eólica quanto no mar solar e é impedido de transferir essa energia para o centro-sul do país porque não tem as linhas de transmissão. Então, meus amigos, é necessário e urgente que nós tenhamos muito cuidado na hora de apreciar esse relatório da 1055 para não cair de novo na esparrela depois do arrependimento retardário de termos feito aquilo que essa casa já não quer fazer mais. Uma verdadeira plantação de jabutis que a conta termina sendo transferida para o já tão sofrido consumidor final. A família brasileira não aceita isso. Vamos votar o projeto original e ajudar o Brasil a sair daqui. Muito obrigado ao deputado. Próxima oradora inscrita, deputada Perpétua Almeida. Sr. Presidente, colegas parlamentares, o Brasil desce ladeira abaixo de forma acelerada porque o desemprego aumenta, são 15 milhões de brasileiros desempregados, nós temos exatamente 19 milhões de brasileiros que estão na extrema pobreza, de fato estão na miséria, nós temos 117 milhões de brasileiros que estão se alimentando mal, quer dizer que não estão fazendo as três refeições diárias por conta das dificuldades que estão enfrentando neste Brasil comandado por Bolsonaro. Ninguém consegue mais pagar a conta de energia, o povo está pedindo o tempo inteiro para algum amigo, para algum político pagar a sua energia e o governo Bolsonaro ainda quer incluir na conta da energia 33 bilhões a mais, uma despesa que ele quer botar nas costas do povo brasileiro. E o dólar que tem feito aumentar o custo da gasolina no Brasil, às vezes dois reajustes por mês, pode piorar cada vez mais, porque o presidente da Petrobras disse que a Petrobras não vai tomar nenhuma decisão para reduzir o preço do combustível. Enquanto isso, quem está se beneficiando com este dólar alto, o ministro Paulo Guedes, que está com o dinheiro dele aplicado em paraísos fiscais. E o pior, Paulo Guedes, ministro da Economia, dinheiro dele do Brasil para não pagar imposto no Brasil e se beneficia desse dólar alto que tem deixado a energia, aliás, que tem deixado o litro do combustível lá na cidade de Taumatugo, no Acre, a nove reais. Então, esse é o governo Bolsonaro que aumenta o desemprego do país, que oitocentas mil pequenas empresas fecharam as suas portas porque não tiveram apoio do governo, não tiveram apoio da Caixa Econômica, apenas aquelas pequenas empresas que entraram na lista da nossa primeira-dama Michelle, aquelas pequenas empresas, de fato, tiveram apoio da Caixa Econômica, tiveram apoio do governo e as outras, por que não tiveram? Porque não botou na lista todas as pequenas empresas que estavam fechando para poder ter um financiamento. Então, esse é o governo do Bolsonaro, é o governo da miséria, é o governo da fome, é o governo que a botija de gás do Acre está custando 150 reais, que continue. Será que o povo aguenta mais um ano de Bolsonaro o ano que vem? É impossível aguentar isso. Por isso que o povo foi para as ruas no último sábado dizendo basta de Bolsonaro, levando o tamanho da conta de energia, levando o preço do gás de cozinha, porque do jeito que está, ninguém vai aguentar. muito obrigado a deputada perpétua Almeida. Próximo orador inscrito, três minutos, deputado Fábio Tradi. Deputado, o microfone de vossa excelência está desligado. senhor presidente, senhoras, senhores parlamentares, assumo a tribuna da Câmara Federal para expressar o meu repúdio às ações ajuizadas pelo procurador-geral da República, senhor Augusto Aras, contra uma das atribuições mais caras à Defensoria Pública Brasileira, que é a requisição de documentos junto aos órgãos públicos, senhor presidente. Manietar, fragilizar, vulnerabilizar a instituição que cuida dos direitos dos vulneráveis chega a ser cruel, chega a ser tão injusto que merece a repulsa de todos os plantos se preocupam com o país. Os pobres, fez o inventário, agora a deputada Perpétua Almeida, aumentam de forma significativa no Brasil. Restringir o acesso dos pobres, dos miseráveis, dos ricos suficientes, daqueles que não têm direito a ter direito, é, na realidade, um atentado aos direitos humanos, uma frontal violação à Constituição Federal que merece a atenção de todos os brasileiros e de todas as brasileiras cúnscias da sua cidadania ativa. não se pode equiparar a defensoria pública com a advocacia privada, não. Quando o defensor público demanda pelo necessitado, pelo insuficiente, é o próprio Estado que está advogando por ele. E por isso, senhor presidente, fica aqui registrado o meu inconformismo e a minha indignação para que estas ações ajuizadas pelo procurador Augusto Aras não tenham sucesso, porque injustas, iníguas e completamente desprovidas de juridicidade. Que o meu pronunciamento, senhor presidente, seja repercutido na voz do Brasil para que todos os brasileiros e as brasileiras saibam que, enquanto a defensoria pública do país se estiver sob ameaça, todos nós estaremos com a nossa cidadania ameaçada também. Muito obrigado. Muito obrigado ao nobre deputado Fábio Tradi. Próximo orador inscrito pelo prazo de três minutos, deputado Ayrton Faleiro. Está ausente da sala virtual. Vamos ao próximo orador inscrito, deputado Sidney Leite. e está ausente também da sala virtual. Próximo deputado Zé Neto. Está aqui no plenário o deputado Zé Neto com a palavra pelo prazo de três minutos. senhor presidente, a palavra é hipocrisia. Tira aqui a máscara e álcool aqui já, né? E essa hipocrisia tomou o Brasil. Tomou o Brasil e essa última agora de Paulo Guedes é a cara desse governo. Desse governo e daqueles que proporcionaram um golpe na presidenta Dilma num Brasil que tinha 6,4% de desemprego. Num Brasil que tinha 32 milhões de déficit fiscal. Num Brasil que tínhamos condição total de tocar em frente, corrigir a nível fiscal alguma coisa e continuar sendo respeitado pelo mundo. Nós estamos vivendo agora talvez o desfecho de um capítulo um capítulo péssimo da história brasileira e que não vai ficar por aqui. Porque o pior é isso. Qual é o rastro que esse capítulo de mentiras, de corrupção e de ver o tempo todo as retóricas cínicas daqueles que por interesses expuros ou por engano ou por ignorância ou talvez por serem subalternos do fisiologismo não conseguem assumir. Nós precisamos senhor presidente de um estado indutor do desenvolvimento do estado que coloque os pobres no orçamento porque quando a gente coloca os pobres no orçamento a gente dá a nossa economia de base a condição de se desenvolver. Nós damos a nossa economia de base a condição de crescer a condição de ver realmente o Brasil prosperar. Não pode um Brasil prosperar com tanta fome. Não pode o Brasil prosperar com tanto desemprego. Não pode o Brasil prosperar com tanta hipocrisia. Não pode o Brasil prosperar com um ministro da fazenda que lucra 14 milhões numa crise gerada por ele próprio. Não pode o Brasil prosperar vendo o que nós estamos vendo. inclusive nesses últimos dias o presidente baixou a bola murchou porque tomou uma rebordosa lá no dia 7 de setembro a pessoa quer dar um golpe eu vou dar um golpe e aí tomou a cacetada agora é preciso que a justiça vá adiante e que o ministério público e todas as instituições vá adiante para saber exatamente o que se deu o que se passa e o resultado final do que ele vem fazendo com a família dele e com os compassas que infelizmente entregam o destino do povo brasileiro e lembrando para não perdermos o caminho não a PEC 32 não a entrega do Estado brasileiro Muito obrigado deputado o próximo orador inscrito pelo prazo de 3 minutos deputado Zé Neto Desculpa deputado Zé Neto desculpa é que o senhor vale em dobro então é por isso o discurso foi tão bem colocado que poderíamos ouvir novamente eu enquanto convido o próximo orador inscrito eu abro um minutinho para um comunicado deputado Darcy de Matos senhor presidente eu faço um apelo veemente ao senador Davi Alcolumbre que possa pautar definitivamente o a sabatina do jurista André Mendonça que é o indicado do presidente Bolsonaro para o STF senhor presidente não se justifica o Davi Alcolumbre presidente da CCJ do Senado não estabelecer essa pauta isso é um absurdo a vaga abriu é constitucional cabe ao senado sabatinar passa pela comissão de justiça e vai ao plenário quer dizer isso é perseguição política isso é desviar o foco isso nós não podemos admitir senador que o senhor possa cumprir a constituição e paute a sabatina do futuro ministro senador Alcolumbre muito obrigado o próximo orador inscrito agora sim freia Anastácio Ribeiro pelo prazo de 3 minutos 3 horas e 2 minutos neste momento o painel aqui do plenário Luiz Guimarães registra a presença de 296 deputados já há coro para abertura da ordem do dia freia Anastácio Ribeiro PT Paraíba na tribuna aqui os parabéns a todos e todas que participaram das manifestações sábado passado em João Pessoa na Paraíba milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra a situação econômica social política implantada pelo governo Bolsonaro o povo protestou contra a fome contra a caristia contra o desmonte da saúde da educação e dos programas sociais e da saúde também também protestou contra a PEC 32 o povo saiu às ruas para dizer que este governo desastroso chegou ao fim com o seu ministro Paulo Guedes ninguém suporta mais este governo da fome da miséria e da morte senhor presidente agora está explicado porque o ministro Paulo Guedes diz que a economia do Brasil está boa está muito boa para ele que lucra milhões em paraíso fiscal talvez usando informações privilegiadas da economia do Brasil enquanto isso a fome e a miséria avançam as pessoas enfrentam filas no lixo em busca de um osso para comer quase 17 milhões de brasileiros estão passando fome quase 17 milhões de pessoas estão sem condições de se alimentar direito enquanto isso Paulo Guedes ganha milhões e a família do presidente da república esbanja dinheiro comprando mações esse é apenas um dos cenários deste governo desastroso portanto fora Bolsonaro e fora o seu ministro Paulo Guedes muito obrigado próximo orador inscrito deputado Helder Salomão senhor presidente caros parlamentares presentes nesta sessão da câmara federal e todos aqueles que nos acompanham pela tv câmara o que que é offshore geralmente é o nome dado a contas que são abertas por pessoas que querem esconder a sua dinheirama digamos assim é um nome dado a essas contas que são abertas em países onde onde há menor tributação ou até nenhuma tributação os países que adotam essas modalidades são países onde tem baixas alíquotas onde se garante o sigilo dos proprietários eles ficam escondidos às vezes as coisas vazam como aconteceu agora e é comum é comum que nos paraísos fiscais seja o destino de dinheiro sujo é bom dizer isso aqui é o destino de dinheiro obtido de maneira ilícita eu estava lendo aqui o que disse o Eduardo Moreira o economista Eduardo Moreira ele diz assim um resumo para facilitar os dois principais responsáveis por combater a desigualdade no país e fiscalizar o sistema financeiro tem conta em paraísos fiscais onde não se paga impostos e esconde-se os recursos e estão promovendo mudanças na lei em seu favor escândalo pouco é bobagem disse o economista Eduardo Moreira é um escândalo é uma vergonha e é um crime que precisa ser investigado aliás depois da divulgação das contas em paraísos fiscais de Paulo Guedes e também do presidente do banco central Roberto Campos Neto nós temos que elevar o tom porque eles precisariam sair dos seus cargos imediatamente é um escândalo enquanto o Brasil está com 20 milhões de pessoas passando fome quase 600 mil pessoas morreram por falta de vacina não tem emprego e o ministro da economia ganhou 15 milhões por causa da alta do dólar é por isso que ele diz que o dólar alto é bom peço seu presidente para concluir mais 30 segundos é bom para quem tem dinheiro aplicado em offshore o dólar mas para a maioria do nosso povo a inflação alta eleva os preços e aí a gente compra combustível mais caro gás de cozinha mais caro feijão arroz todos os alimentos mais caros ou seja o povo paga a conta para o crime cometido pelo presidente do banco central e pelo ministro da economia peço que coloque está deferido o pleito de vossa excelência vamos ao próximo orador inscrito mas eu antes concedo um minuto para um breve comunicado impreterível ao nobre deputado Jonathan de Jesus um minuto deputado senhor presidente eu quero aqui agradecer vossa excelência mas eu ocupo esse espaço aqui para fazer uma homenagem ao meu querido estado de Roraima que hoje completa 33 anos ainda temos muitos obstáculos a serem superados ainda temos muitos problemas a serem resolvidos mas grandes avanços foram feitos e muitas conquistas marcaram o estado ao longo desses 33 anos recentemente duas grandes notícias foram levadas pelo presidente Bolsonaro a questão das terras que é um projeto de minha autoria em qual o presidente transferiu 13 glebas para o estado levando definitivamente segurança jurídica aos nossos empresários nossos produtores e a questão do linhão de Tucuruí onde levou também segurança energética para a população do estado interligando o estado ao sistema nacional graças ao nosso trabalho na câmara conseguimos enviar muitos recursos para o nosso estado poder se desenvolver então quero parabenizar aqui seu presidente o nosso querido estado de Roraima e ao nosso povo que constrói um estado justo cada dia melhor para que a população consiga se desenvolver através do nosso trabalho parabéns ao meu querido estado obrigado presidente muito obrigado deputado Jonathan Jesus próximo orador inscrito pelo prazo de 3 minutos deputado Bibo Nunes grato digníssimo presidente Ricardo Silva nobres colegas é uma honra estar neste ringue onde eu luto defendendo o Brasil quero dizer aqui o que eu recebo de pedidos em todos os lugares que eu ando para que liberem o uso de máscaras em vias públicas não tem mais sentido mais de 20 minutos caminhando está respirando gás carbônico dizem os entendidos hoje 70% da população já tem a primeira vacinação estamos chegando a 50% e isso não tem ideologia partidária por urbú de plantão tudo é partido tudo é motivo partidário por isso que só se dão mal tem que ter o mínimo de bom senso não estão vendo que não tem sentido algum andar mascarado na rua pública uma pessoa sozinha não tem ninguém próximo a 50 100 metros andar com máscara com vento não tem sentido isso é bom senso rio de janeiro a partir do dia 15 agora está liberando argentina já liberou portugal inúmeros inúmeros países já liberaram é questão de bom senso nós estamos vencendo a pandemia queiram ou não e isto não tem nada de ideologia política como tentaram fazer durante toda a pandemia para culpar depois o presidente bolsonaro e agora vem o resultado o presidente dizia não podemos parar a economia não a economia a gente vê depois fica em casa a economia a gente vê depois está chegando a conta está chegando a conta e não é só no Brasil é no mundo todo o dólar subindo petróleo subindo o etanol anidro subindo tudo subindo imagine se não tivéssemos um governo sério um governo probou como estaríamos hoje como estaríamos hoje se estivesse a esquerda administrando o Brasil estaríamos comprando em vez de em vez de vacinar de botar vacinazinha viria o que? ah? palitinho põe palitinho ali para espetar não hoje a seriedade impera não estou opinando estou falando a verdade e conclamo a toda a esquerda para que venham para o mundo da verdade venham para o mundo a favor dos brasileiros nós queremos o bem para todos eu quero bem para a esquerda eu quero bem para o centro para a direita eu sou brasileiro um patriota vamos pensar nos nossos irmãos então em nome do bom senso senhor presidente vamos liberar senhor ministro vamos liberar a partir do dia 15 a máscara em local público obrigado ao deputado Bibo Nunes próximo orador inscrito pelo prazo de 3 minutos deputado Leonardo Monteiro senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas senhor presidente a situação do ministro Paulo Guedes é tão crítica que não aparece um deputado aqui para defendê-lo inclusive o deputado me antecedeu que um ardoroso defensor do bolsonarismo sai da tribuna sem falar uma palavra em defesa do ministro Paulo Guedes e hoje na comissão de trabalho na comissão de trabalho e serviço público nós votamos um requerimento eu votei a favor da convocação do ministro Paulo Guedes aqui em Brasília na comissão para poder explicar também lá não teve um deputado para defendê-lo porque está provado aí que essa política de dolarização da economia que empobrece a nossa população que faz com que cada vez que o dólar sobe sobe o gás sobe o petróleo sobe o arroz sobe o feijão e a população cada vez mais empobrecendo a fila do osso para comprar o osso no mercado no açougue para poder colocar gosto de carne na comida é um absurdo enquanto isso o ministro Paulo Guedes o presidente do banco central os dois que são responsáveis pela economia no país para definir a política econômica definir a política econômica que favorece o enriquecimento próprio ministro Paulo Guedes ganhando 14 mil por dia imagina mais de mil dias do governo Bolsonaro quanto que ele já ganhou aplicando o recurso lá fora em paraíso fiscal nós dirigimos que o Paulo Guedes venha aqui explicar mais do que isso se fosse um governo sério ele já tinha sido convidado para sair já tinha sido demitido por isto fora Bolsonaro fora Paulo Guedes não a PEC 32 enquanto isso esse governo desmoralizado querendo bancar proposta aqui para destruir o Estado brasileiro através da proposta da emenda condicional da reforma administrativa que é a PEC 32 que vai acabar com o serviço público no nosso país não nós vamos aqui derrotar a PEC 32 para que ela não seja aprovada aqui na Câmara dos Deputados fora Bolsonaro fora Paulo Guedes por falar em Paulo Guedes vamos ao próximo orador inscrito pelo Partido dos Trabalhadores deputado Paulo Guedes mas esse é outro nosso colega grande parlamentar deputado Paulo Guedes senhor presidente senhoras e senhores deputados estou ouvindo aqui muito atento todos os colegas que usaram essa tribuna pedindo a saída do ministro Paulo Guedes e já que ele não teve coragem de vir aqui se explicar o Paulo Guedes do bem está aqui para também reforçar esse coro importante de que só existe uma saída para o Brasil é o meu charar pedir demissão é um absurdo o ministro da economia de um país como o Brasil o presidente do Banco Central não acreditar na economia brasileira e aplicar recursos nas ilhas nas ilhas britânicas é um absurdo deputado Leonardo Monteiro nós não podemos admitir enquanto isso ministro você que vive nas maravilhas curtindo outros países investindo em outros países aqui no Brasil o desemprego impera a fome aumenta a cada dia você e o desastroso governo Bolsonaro destrói os programas que geravam renda que geravam oportunidade para o povo brasileiro vocês acabaram com o PAC vocês acabaram com o programa Minha Casa Minha Vida com o Luz para Todos com o programa Água para Todos com o programa de revitalização do São Francisco com os programas de geração de emprego e renda com os programas da educação você que recentemente defendeu falando que a alta do dólar era bom a alta do dólar é bom para você que ganhou 15 milhões nos últimos dias com a alta do dólar agora quem tem que comprar gasolina quem tem que abastecer sua motinha quem tem que abastecer seu caminhão seu carrinho todo dia não está achando graça nenhuma ministro com o aumento abusivo com gasolina de sete reais com gás de cozinha que tem estado que chega a cento e trinta e cinco reais mais de dez por cento do valor do salário mínimo brasileiros na fila pegando ossos para sobreviver e o ministro aplicando recursos em paraísos fiscais é um absurdo é um vexame internacional Bolsonaro eu sei que você também não tem autonomia você se comporta como o verdadeiro bobo da corte e quem manda no país é esse cara do posto piranga que infelizmente é meu xará mas hoje é uma anonimidade não tem ninguém para defender ele aqui mais trinta segundos seu presidente não tem ninguém para defender ele aqui a base do governo tomou Doril ninguém tem coragem de defender hoje o meu xará Paulo Guedes portanto amigo chegou a hora de jogar a toalha rá rí rá rí fora Paulo Guedes muito obrigado ao deputado Paulo Guedes antes de chamar o próximo orador eu quero trazer aqui da presidência desta casa a referência ao prefeito Ricardo Silva Sobrinho aliás meu xará Ricardo Silva Sobrinho prefeito de Santo Antônio da Alegria ao vice-prefeito Denilson que aqui está também obrigado pela presença na Câmara dos Deputados estivemos juntos hoje na Funasa buscando investimentos para o município também faço questão de ressaltar desta mesa aqui dos trabalhos da Câmara presença do prefeito doutor Nain de nossa Miguelópolis Miguelópolis que é uma cidade maravilhosa à beira de uma represa muito bonita também está junto com o prefeito o vice-prefeito de Miguelópolis o João Pedro João Pedro creio que muitos colegas o conhecem é dupla João Pedro e Cristiano uma dupla muito boa no Brasil também nosso vice-prefeito de Miguelópolis está junto com o vereador Juede com o vereador Zé Bedeu pessoal de Sertãozinho também está nessa casa o vereador Fred de Sertãozinho ativo batalhador o vereador Mortadela também de Sertãozinho um abraço ao vereador e de Jaboticabal está aqui presente a força da mulher na política doutora Andréia vereadora mais votada de Jaboticabal ela que é delegada de polícia também está presente nesta Câmara Federal representando as mulheres junto com a Dênia sua assessora palavras do deputado Paulo Guedes constarão da voz do Brasil pelo requerimento feito pelo parlamentar próximo orador inscrito deputado Léo de Brito ausente da sala virtual deputado agora Bira do Pindaré deputado Bira colega de partido com a palavra senhor presidente senhoras e senhores parlamentares eu queria seu presidente inclusive solicitar desde já que divulgue esse pronunciamento nos meios de comunicação da casa porque é inevitável que a gente fale do tema mais grave dos últimos dias que é a denúncia envolvendo o senhor Paulo Guedes ministro de Bolsonaro e do senhor Campos Neto o presidente do Banco Central enquanto eles mantém dinheiro no paraíso fiscal o povo brasileiro vive um verdadeiro inferno na economia é o inferno da fome do desemprego da inflação comida mais cara combustíveis mais caro energia mais cara por isso o povo foi às ruas no último dia dois de outubro protestar aproveito para saudar querido povo da minha cidade São Luís do Maranhão todo o Brasil que se mobilizou pedindo fora Bolsonaro o impeachment desse presidente porque é insustentável e essa denúncia só agrava a situação mostra a corrupção o desvio de finalidade a prática incompatível o conflito de interesse tudo que não presta nessa dinheirama que o presidente do Banco Central e o ministro do Bolsonaro para o Paulo Guedes está ganhando nesse esquema da offshore dinheiro em paraíso fiscal é por isso e agora fica tudo explicado porque que ele disse que o dólar mais alto era bom para o Brasil porque que ele mantém essa política de dolarização da economia brasileira é porque ele é o principal beneficiário desse esquema ele é um banqueiro ele cuida dos seus próprios interesses e está enriquecendo a custa da pobreza do povo brasileiro e nós vamos ficar calados diante disso não é possível senhor presidente é preciso que haja uma atitude uma reação à altura e ele ainda quer fazer reforma administrativa botar granada no bolso de servidor público chamar servidor público de parasita ele sim é o verdadeiro parasita tem que sair do cargo porque isso que aconteceu e foi revelado é uma vergonha é uma imoralidade é uma ilegalidade e não tem defesa é por isso que nenhum bolsonarista aqui sobe na tribuna para reagir para defender seu Paulo Guedes porque é uma imoralidade o que aconteceu por tudo isso seu presidente nós temos que dizer mais do que nunca fora Bolsonaro e agora junto com ele Paulo Guedes com toda a sua coja e seu esquema milionário no exterior muito obrigado senhor presidente divulgue nas meias de comunicação da casa muito obrigado deputado Bira do Pindaré pedido de vossa excelência será atendido próximo orador inscrito deputado Charles Fernandes pelo prazo de três minutos senhor presidente muito boa tarde a todos senhores deputados senhoras deputadas retorno à tribuna desta casa senhor presidente um dia especial para celebrar no dia 5 de outubro fazer uma homenagem ao nosso mandato pela passagem do dia do micro e pequena empresa no nosso país essa data nos lembra um relevante papel desse segmento que representa senhor presidente trinta por cento do PIB brasileiro responsáveis responsáveis por gerar mais da metade dos empregos formais em nosso país nessa pandemia senhor presidente foi um setor duramente atingido sendo obrigado a demitir e cortar investimentos e muitos até fecharam as portas portanto mais que fazer nossa homenagem nessa data fica nosso apelo para que o governo federal possa ampliar as linhas de crédito alocar mais recursos para que os micros e pequenos empreendedores retomem o forno financeiro para retornar suas atividades aqui senhor presidente na região de Guanambi interior da Bahia esse setor representa muito gera emprego até mesmo a economia da pequena empresa familiar muitos que perderam o emprego ou mesmo não tendo acesso ao mercado de trabalho buscam um negócio próprio no pequeno negócio sua sobrevivência nessa comemoração cabe registrar o importante papel que desempenha junto aos pequenos e micro empreendedores o SEBRAE essa importante instituição que leva capacidade e apoio logístico para tantos projetos em nosso país então fique aqui senhor presidente fui prefeito aqui de Guanambi peço vossa excelência mais 30 segundos para que eu possa concluir senhor presidente fui prefeito aqui da cidade de Guanambi tive a felicidade de realizar ações de incentivo ao pequeno e médio empreendedor e com isso nós tivemos o título de SEBRAE que nos deu a prefeitura de Guanambi como prefeito empreendedor a nível nacional isso ajudou a muito pequeno empreendedor aqui da região a estimular seus negócios isso é importantíssimo hoje no nosso país voltar valorizar e abrir linhas de crédito para o micro e pequeno empreendedor salvo empreendedorismo mais apoio mais emprego e mais renda para nossa população peço que divulgue o meio de comunicação dessa casa na Boa do Brasil muito obrigado deputado charles será atendido o pedido de vossa excelência próximo orador inscrito deputado marcel van raten três minutos ausente da sala virtual vamos ao próximo orador inscrito deputada aline sliutes três minutos deputada libere por favor deputada áudio e vídeo olá presidente boa tarde eu gostaria aqui de registrar hoje a presença a visita dos nossos prefeitos lá do estado do Paraná de Jussara prefeito Robson que está comigo hoje aqui boa aventura de São Roque Rolândia Santo Inácio enfim prefeituras que a gente atende com maior carinho porque sabe que o nosso trabalho está chegando lá na ponta onde realmente precisa chegar precisa chegar na população e isso é muito bom é saber que o nosso trabalho está valendo a pena eu gostaria também de falar presidente sobre as manifestações do dia 2 é uma manifestação que foi tão comentada aqui no plenário foi pedido para o povo ir para a rua contra o Bolsonaro contra o presidente que o governo não está cuidando que nós estamos fazendo nossa tarefa de casa ruas vazias vergonha total um fracasso isso demonstra que no dia 7 de setembro onde o povo brasileiro lutou pela sua liberdade pelo seu direito de expressão pelo apoiamento do nosso governo ali sim estava a alma do povo brasileiro do povo patriótico e dia 2 tivemos de novo atos de vandalismo queimando bandeira do Brasil que é crime queimando imagens do nosso presidente e aí eu pergunto onde estão os atos antidemocráticos nos manifestos de direita do dia 7 de setembro ou nos manifestos do dia 2 de outubro com todas essas ações que revoltam a população patriota a população que realmente apoia esse governo eu gostaria aqui hoje de ressalvar e dar a importância da minha cidade de Castro capital nacional do leite Castro e Carambeí cidades dos campos gerais do estado do Paraná batendo recorde novamente de produção de leite Castro campeã produzindo 370 milhões de litros ano Carambeí produziu 230 milhões de litros rendeu mais de 1 bilhão a cadeia leiteira do Paraná então pra mim é um orgulho enquanto presidente da comissão da agricultura enquanto cidadã castrense falar da cidade de Castro da cidade de Carambeí do estado do Paraná em relação ao leite uma cadeia produtiva que emprega 20 milhões de brasileiros direta e indiretamente Castro vem ocupando esse ranking desde 2018 e cada vez com maior crescimento de competitividade de qualidade de competência Castro Holanda a nossa cooperativa hoje está na posição 186 entre as maiores empresas do país com uma receita líquida de 4.3 bilhões conquistados em 2020 então é uma alegria fazer parte desse trabalho dessa história quero parabenizar o agro parabenizar nossos produtores de leite e dizer que vocês têm aqui uma defensora do agro uma defensora do Paraná a voz do Paraná lutando pelos municípios e levando recursos projetos e programas que beneficiam cada vez mais o cidadão lá na ponta gostaria que registrasse meu pronunciamento nas redes e também na voz do Brasil Obrigada, presidente Deferido